A língua inglesa está presente no dia a dia do brasileiro, tanto que é como se algumas palavras já fizessem parte do vocabulário português. Nas lojas é fácil encontrar roupas com dizeres em inglês. Você sabe o que está escrito essa frase que está escrito na sua blusa? Não faço a mínima ideia. Sabe o que está escrito aí? Não. Deixa eu te contar, e se não for bom, hein? Uai, já era, já comprei. Está escrito sereia de coração. Ai, foda. Uma pesquisa feita em 2013 por uma organização do Reino Unido especializada no ensino do inglês mostrou que apenas 5% dos brasileiros falam o idioma e 1% apresenta algum grau de influência. O alto curso dos cursinhos de inglês no Brasil poderia ser uma das explicações para um índice tão baixo. Isso porque o inglês ensinado nas escolas, principalmente na rede pública, está longe de ser o ideal. Em muitas escolas particulares, o inglês é inserido na vida do aluno ainda na primeira infância. Mas isso não é uma regra. Já nas escolas públicas, só aos 13 anos, os alunos têm o primeiro contato com a língua, obedecendo a lei que determina que o ensino é obrigatório a partir do sexto ano do ensino fundamental. Essa fonoaudióloga, que estudou a vida inteira em escola pública, disse que o pouco que aprendeu não foi suficiente nem para que ela fizesse a prova do vestibular em inglês. E ao entrar na faculdade, a falta do idioma trouxe limitações no estudo. Dentro da universidade, eu me via com artigos científicos e até para escrever o próprio TCC na conclusão de curso. Tem algumas partes que são em inglês, então eu tive que buscar recursos, sim, custiei esses gastos, fiz inglês há algum tempo, na universidade e no serviço privado, para tentar suprir a demanda que eu não tive no passado. Segundo o analista da Secretaria de Educação do Estado, o problema no ensino do inglês passa por vários desafios. O primeiro deles é conseguir profissionais capacitados. Um professor formado, capacitado, ele vai ter um impacto grande, às vezes, em 500 alunos. Então, mais importante formar o professor para disseminar as práticas boas na rede. Em Minas, de acordo com a Secretaria de Educação, 87% dos alunos de ensino médio estão em escolas estaduais como essa. O professor Vander é uma exceção nas estatísticas. Ele formou em letras com habilitação em inglês e morou em Londres por três anos. Desde 2006, ensina inglês em escolas estaduais e diz que a tarefa não é fácil. Eu tenho que ver matérias, igual a terceiro condicional, que eu estou vendo agora, mas que pede uma outra matéria anterior. E aí eu tenho que rever a matéria, que já era para eles terem visto em anos anteriores, para poder dar a matéria que eu tenho que realmente ensinar. O Caio sempre estudou em escola pública e se sente despreparado para fazer a prova do Enem no fim do ano. Com muito custo, há alguns meses a família está pagando um cursinho de inglês para que ele tenha mais chances de se sair bem na prova. O certo seria o governo estar propiciando isso para a gente, mas muitas vezes a gente tem que buscar um cursinho ali, ou um outro curso específico, para poder fazer alguma prova, fazer uma boa prova e quem sabe conseguir uma vaga na universidade. A Bruna veio de uma escola particular e disse que a principal diferença, que notou, foi a falta de recursos para serem usados em sala de aula. Na escola particular, quando eu vim, os professores já chegavam falando inglês. Muitas das vezes eles falavam, para você sair da sala, para você beber água, você tem que pedir inglês. Então a gente não tinha a opção de estar falando português. Quando eu vim para a escola pública, eu senti um pouco que o meu ensino foi restrito. Mas como mudar essa realidade? Uma medida provisória apresentada pelo governo federal no último mês sobre a reforma do ensino médio vai trazer mudanças também para o ensino de idiomas. A proposta é que o inglês, que antes poderia ser substituído por outra língua estrangeira, passa a ser obrigatório. A Secretaria de Educação de Minas diz que, recentemente, fez parcerias com escolas especializadas no ensino do inglês para capacitar os professores. Inicialmente, as cidades do interior, que são as mais carentes de profissionais, serão contempladas. Mas a previsão é que o curso seja estendido aos professores de todo o estado. Pela minha formação, eu acho que você tem que ter uma coisa além da licenciatura plena. Eu acho que é importante você ter as certificações de língua, esses cursos, né? Então eu acho importante ter. Para essa professora do curso de letras da UFMG, nada substitui a formação acadêmica específica. Ela sabe que em muitas cidades, a licenciatura em inglês não está disponível. Mas acredita que o governo pode criar estratégias para ajudar na formação dos professores. O que poderia ser feito é que, na minha opinião, que o poder público, seja em nível municipal, estadual ou nacional, promovesse essa formação, né? Por exemplo, reunindo vários professores de várias localidades próximas e financiando a vinda deles à universidade em centros maiores, também próximos às localidades onde eles estão, ou financiando a ida de professores formadores a esses centros menores.